Olá, que tal? Olá a todos! Estou de novo aqui com a Malena, na casa dela, nesse lindo jardim que ela tem aqui. Hoje a gente decidiu fazer um vídeo sobre as comidas argentinas, já que tantos brasileiros vêm para a Argentina e às vezes não sabem o que comer, reclamam que não comeram bem, mas é porque as pessoas não conhecem as comidas e não sabem também o que pedir, às vezes. Uma comida que é muito típica aqui da Argentina, que eu acho que todo mundo tem que gravar se vier aqui nessa época de inverno, que é uma comida de inverno, é o locro. Que rico! O que é o locro? É como um guisado, o que eles suelen chamar, é uma comida que leva muitos sapatos, leva poroto, lenteja, garbanzos, leva carne, é uma comida muito típica da Argentina. É uma comida que tem tantas calorias que geralmente se come para as fiestas patrias de julio, por exemplo, mayo, julio, mas é muito comum e se eu hoje vou em um restaurante em Buenos Aires, em Córdoba, no norte de nosso país e em alguns lugares, incluso no sul, podemos ler em La Carta Locro, em qualquer momento do ano. O locro é um pouco parecido com a nossa feijoada, mas se faz com feijão branco, poroto, poroto, blanco, exatamente. Outra comida que é muito conhecida são as empanadas. Hum, delícia também, riquíssimas! Malena faz empanadas muito, muito, muito ricas! Bom, as empanadas, bom, graças, obrigada. As empanadas as fazemos, há muitas maneiras e há muitas recetas, mas a típica empanada argentina e, talvez, norteinha, como vamos dizer, leva carne molida ou carne picada, aceitunas, cebolla, pimenta, muito, muito condimento, como, por exemplo, pimenta, pimentão, tudo o que a nós gostamos, comino, não esmoscada, e se agregam papas. Que isso é diferente do norte, talvez, das províncias mais do centro da Argentina. No norte não há empanadas sem papas. Que outros sabores tem de empanadas? Empanadas de pollo, empanadas de queso, empanadas de choclo, empanadas de atún, empanadas árabes, que também são com carne molida, empanadas de queso, de roquefort. Muitíssimas, muitíssimos tipos de empanadas. Não dá pra vir pra Argentina e não provar uma empanada. Outra coisa que é muito conhecida aqui da Argentina é o dulce de leite. Como vocês utilizam o dulce de leite? Bem, o dulce de leite podemos usar desde que nos levantamos a la mañana até a noite que nos vamos a dormir, porque é como que é o nosso melhor amigo. Não há heladeras sem dulce de leite na Argentina. As farias, há cinco outras facturas. As facturas. Temos as facturas de crema por um lado, as facturas de membrillo por outro, e na típica, a factura pode ser leite. Sempre tem factura quando ser leite. E o membrillo, que ela falou agora, no Brasil a gente tem uma fruta parecida, que é a goiaba, que é, eles fazem um doce, como o doce de goiaba, e colocam nessas facturas que são feitas de farinha, é uma coisa de padaria. E são deliciosas, mas são muito engordativas. As medias lunas são consideradas facturas? Também, sim. Eu digo, por exemplo, Luisa, não ia comprar facturas, de que te traigo? Vos me podes dizer, trai uma membrillo e uma medialuna com dulce de leite. As medias lunas também você não pode deixar de experimentar. Tem medias lunas dulces e saladas. A gente confunde, porque em português salada é verdurinha, alface, tomate. Em espanhol, salada é alguma coisa salgada. Mas, e aí, outra comida que é muito típica de cada cantina, que são os alfajores. Exatamente. O que são os alfajores? Os alfajores são duas tapitas, hechas com macena ou com harina, tipo galleta, rellenas. A essas tapitas, eles põe um relleno no meio, ciro, e aí só lhe chamo alfajor. O alfajor não pode ser de frutas, pode ser de dulce de leite. Também temos os alfajores de macena, que são os que encontramos em as panaderias, talvez, porque são mais caseritos. As comidas que você tem que provar aqui na Argentina são... Temos o louco, temos o dulce de leite, as facturas, e temos os alfajores e as empatas. Obrigada por assistir esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, eu vou colocar o link aqui embaixo. Na nossa página do Facebook, a gente sempre coloca dicas sobre como aprender espanhol. E se você quiser fazer uma aula experimental com a Malena, através do Skype, entra lá no nosso site, o link também vai estar aqui embaixo, e marca uma aula experimental de espanhol com a Malena. Muito obrigada. 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 Tchau.